Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da cerimônia de entrega do selo empresa compromissada a 169 usinas do setor de cana-de-açúcar que aprimoraram as condições de trabalho nos últimos anos. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, a repórter Carla Batier acompanhou a solenidade. Carla? Malu, acordo semelhante a esse que foi fechado com o setor sucroenergético também já foi firmado com o setor da indústria da construção civil e a ideia do governo é expandir para outros setores da economia. Ao meu lado está o ministro Pepe Vargas do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ministro, é importante se criar esse tipo de mecanismo para estabelecer o diálogo? A gente tem a lei, mas esse tipo de mecanismo também é importante? Ela é importante porque ele permite um diálogo entre governo, empresários e trabalhadores, as entidades que representam os segmentos, para avançar além do que a lei já determina e principalmente ao conferir um selo dessa natureza, também coloca a perspectiva da empresa poder afirmar e ter a certificação de que ela é uma empresa que desenvolve boas práticas de relações de trabalho no seu ambiente, na sua relação com os seus trabalhadores. No caso do setor da cana-de-açúcar, esse diálogo começou em 2008. Já é possível observar melhorias nas relações de trabalho entre patrões e empregados? Olha, era uma reivindicação muito forte, por exemplo, por parte das entidades que representam os trabalhadores rurais. Eles representam tanto trabalhadores rurais assalariados como agricultores familiares, mas na parte que diz respeito aos trabalhadores rurais havia uma queixa muito grande de que o governo contribuísse para a melhoria dessas relações. E é unânime hoje no setor, as próprias entidades que representam os trabalhadores rurais reconhecem que esse diálogo rendeu resultados positivos e que há uma melhoria nas relações de trabalho no campo brasileiro. Agora a adesão a esse pacto é voluntária. Como fazer para atrair mais empresários para esse acordo? Acho que isso fundamentalmente é um trabalho das entidades empresariais, mas a empresa que adere e a maioria delas tem aderido, ela poderá apresentar-se como uma empresa que tem boas práticas nas relações de trabalho. Isso é importante, acho que no mundo que nós vivemos cada vez mais as pessoas querem que os direitos de todos sejam preservados. Então uma empresa que pode apresentar o selo, que atesta que ela desenvolve boas práticas nas suas relações trabalhistas, ela com certeza vai ter ganhos no mercado. Ok, ministro, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na NBR. E Malu, lembrando que o compromisso nacional da cana-de-açúcar vai ser prorrogado até abril do ano que vem e a empresa que não cumprir o acordado, ela pode perder o selo de empresa compromissada. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Carla. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.